Oi, coisa boa! Quero mandar um grande abraço ao meu querido e amado amigo doutor Antônio Américo, presidente da Federação Maranhense de Futebol. Desde o dia que assumiu essa federação, a federação é outra. É outra mentalidade, é outra cabeça, é outra tecnologia de pensamento de Antônio Américo. A pessoa que eu conheço há muitos anos, que é uma pessoa maravilhosa, conquistou o seu espaço com mérito, com trabalho e com novos projetos, doutor Américo. Então, prossiga na sua vitoriosa, vitoriosa luta em busca de engrandecer o nosso futebol, doutor Américo. E a foto da Joana D'Arc, cadê a foto da Joana D'Arc? Tá em Joana D'Arc, é só a foto dela aí, ó, pronto, bota aí, ó. Rapaz, eu acho que a Joana Vark tem algum, alguma coisa ligada àquela aldeia de Grajaú. O Ed Grajaú é de Barra do Corda, porque a Índia Poti Igual, ó. Ela vai estar viralizando toda essa história aqui de loucas por esmalte nas suas redes sociais. Junta aqui com a Difusora, vai bombar. E é um beijo, não é não? E a fome com a vontade de comer, não é não? Fica com a paz de Deus, porque a paz de Deus é muito legal pra gente ser feliz e ouvir o de Petros, não é não? Adalberto Leite, grande abraço pra você, que tá ligadinho com a gente aí em todo lugar do Maranhão, não é não? Um beijo, até amanhã, tchau!